Sério, isso aqui é um absurdo. Olha só esse canal que consegue faturar mais de 30 mil dólares todos os meses aqui no YouTube. Opa, beleza? Alex Léo aqui. Vamos para mais um vídeo então aqui do canal. Hoje eu vou te mostrar um canal incrível que pode botar muita grana no seu bolso. A gente então vai trazer esse canal lá da gringa aqui para o Brasil. Vamos replicar ele. Eu vou te ensinar tudo desde a edição, criação do vídeo. Então fica até o final para você não perder. Já te inscreve, não perde tempo. Toda semana conteúdo novo aqui. Então só antes da gente entrar aqui realmente direto ao ponto. Só duas coisas rápidas. Primeiro, se você está começando agora no YouTube e está um pouco perdido. Bom, eu quero te ajudar. E eu criei então um mini curso gratuito. Onde lá você vai ter toda a estrutura que você precisa saber para criar canais da forma correta aqui no YouTube. Então vou deixar aqui embaixo para você meu mini curso gratuito. É só você se inscrever que eu te mando as aulas imediato, beleza? E também para você que quer dar um passo a mais, quer aprender comigo todas as estratégias que eu uso aqui no meu negócio para faturar muita grana aqui nos meus canais todos os dias, eu tenho o meu treinamento completo. Onde lá eu ensino tudo isso para você de forma detalhada. Então se você quer conhecer um pouco mais também a questão do meu treinamento completo, vai estar aqui embaixo no link da descrição. Agora sim, todos os recados passados. Vamos para o que interessa, que é o vídeo de hoje. Porque realmente está incrível. Então, bora lá. Opa, então vamos lá. Agora estou aqui no canal Mon, onde é o canal que hoje a gente vai trabalhar em cima. Então nos vídeos anteriores a gente olhou outros canais na gringa. Agora a gente vai olhar um desses canais aqui também que faz muito sucesso, que é o Mon, que seria a Lua. A tradução basicamente aqui. Onde ele cria então um tipo de canal, um tipo de vídeo, de conteúdo, enfim. Conteúdos mais estilo assim para o lado webdoc, que é tipo um documentário falando sobre diversos temas. O que é legal aqui nesse tipo de conteúdo? O que ele fala então sobre temas atemporais, coisas que estão acontecendo aí no momento. Ele não tem um nicho específico, ele não fala somente sobre isso. Não, ele fala sobre o que está acontecendo no momento. Então, quanto mais, digamos, hype, quanto mais esses assuntos estiverem alta, mais chance então de um vídeo aqui viralizar. Mais chance de pegar então milhares, milhões de visualizações. Então isso é muito bom. É um dos canais que monetiza de certa forma muito rápido por causa disso. Porque ele fala então somente de temas atuais. Ele não fica falando coisas que é passadas ou coisas do tipo. Então, é que eu falei, a chance de dar certo é muito grande. Então eu vou te mostrar hoje aqui, inclusive, quanto que esse canal ganha, como que é esse canal então com os vídeos e como que a gente também pode criar um estilo então de vídeo aqui, né, trazendo para o Brasil, até mesmo na gringa, você que sabe, tá? Mas de uma forma simples, tá? Lembrando que esses canais são canais antigos, canais grandes, né, que estão com mais de um milhão de inscritos. Mas, claro, você vai ver depois aqui a parte das edições, tem algumas coisas bem mais avançadas, mas não necessariamente você precisa ser um profissional. Você pode ser um total iniciante e se você fizer da forma que eu vou te mostrar aqui, você também consegue fazer um canal nesse estilo, tá bom? Então vamos lá, vamos iniciar aqui. Vou te mostrar então, primeira coisa, quanto que esse canal está faturando aqui dentro do YouTube. Olha só então aqui, ó, eu entrei no Social Blade, tá? Social Blade então é aqui, é uma ferramenta que te dá uma base de ganho, tá, dos canais aqui no YouTube em cima das visualizações. Então, ele faz um cálculo base, né, digamos, a cada mil visualizações desse canal, vamos fazer aqui um cálculo que ele está recebendo ali de... Vai variar, tá, de cada canal, cada país, enfim. Então pode ser um exemplo, pode ser um exemplo aí, sei lá, de 5 a 30 reais. Claro, dependendo do país, tá? Lembrando, no Brasil a gente sempre recebe um pouco menos, digamos assim, que países fora do Brasil. Mas aqui, como ele é um canal de fora, então dá pra ter uma base, assim, digamos, de ganhos, tá? De ganhos aqui, que ele está fazendo 7 milhões de visualizações por mês, certo? 7 milhões não é pouco, hein? É muita visualização. E ele ganha na faixa aqui dos seus 30 mil dólares. Lembrando, cada tipo, então, né, de nicho é diferente, tá? Tem nichos que pagam mais, nichos que pagam menos. Mas aqui, como é um nicho voltado, então, digamos, para educação, né? Porque é educação aqui, de certa forma, financeira e outros tipos de educação, né? São vídeos tão educativos. O CPM é bem alto, tá? Então vamos aqui, supor, vamos dividir isso aqui só para não ficar algo muito fora da realidade, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Eu só pegar isso aqui, ó. E eu vou dividir esse valor aqui, ó. Vou colocar uma calculadora aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Calculadora. Aqui, beleza. Eu vou pegar esse valor aqui, os 30 mil dólares que ele recebe, tá? Que é a base, certo? E eu vou dividir isso aqui por dois, tá? Só para nós entrar um pouco mais dentro aqui da realidade do nosso país, né? Poderia ser até dividido por três, quatro, se fosse no Brasil. Mas aqui, como é fora, provavelmente ele deve ganhar nessa faixa aqui dos 15 mil dólares, né? Vezes, então, aqui, né? Se fosse, no caso, aqui, o real. Vezes, então, hoje, o dólar, né? Tá na faixa de seus cinco reais, quatro e setenta, quatro e oitenta. Vamos fazer por cinco, né? Que é o mais padrão. Esse canal, então, receberia na faixa, tá? Dos setenta e cinco mil reais. É muito dinheiro. Mas lembrando que ele bate sete milhões de visualizações, também que é muita visualização. Então, tá totalmente dentro, tá? Então, inclusive, ele poderia até ganhar mais, tá? Eu vou ser bem sério com você. Poderia estar batendo, realmente, na faixa, então, ali, ó. Dos seus dez a vinte mil dólares, até mais. Então, pode chegar até cem mil reais um canal desse a receber aqui no YouTube, porque tem muita visualização. Deixa eu te mostrar, então, aqui, ó. Quanto que ele pega de visualizações, olha só. Então, esse último vídeo, postado a um dia, tá com trezentas mil visualizações. Esse aqui, então, ó. Postado a oito dias, tá? Que fala... Deixa eu até traduzir pra você ver sobre os termos que ele fala, tá? Aqui, ó. A trágica história da internet. Coisas... Atualidade. Lembra que eu falei? Atualidade. Coisa da internet. Olha só. Trezentos mil. Aqui, coisa mais voltada pra guerra, né? Que aconteceu, então, da... O que tá acontecendo? Acontece até hoje, né? Aí, da questão aqui da Rússia, né? Da Ucrânia, enfim. Então, olha só. Como o golpe militar do Wagner mudou a Rússia para sempre. Quatrocentas mil visualizações em oito dias. Então, aqui, depois, há dez dias, ó. O plano, né? Da CIA para... Aqui... Não vou falar a palavra aqui, né? Enfim, mas... Você tá enxergando aqui. Seiscentos e noventa e dois americanos, né? E aqui, outros vídeos, tudo relacionados às coisas atuais. Tá vendo? OVNIs. Aqui, ó. Outras coisas aqui, ó. Uma lanja mecânica tentou avisar você. Aqui, ó. Por que o Reddit está entrando em colapso. Ó. Coisas da Apple. Tá vendo? Tudo temas, então, atuais. Coisas que acontecem, né? Que as pessoas procuram muito. Então, é muita visualização. Então, aqui, ó. Olha só. Ele tem muito, tá? Muito vídeo que realmente... Que são vídeos... Coisas atuais e que pegam... Milhões de visualizações. Há muito, muitas visualizações mesmo. Então, aqui, vamos entrar num desses vídeos. Só pra gente ver como que é, tá? Que ele faz aqui o estilo de vídeo dele. Olha só. Vou entrar em um aqui. É só passar propaganda aqui. Vamos ver se ele vai direto. Então, aqui, basicamente, o que ele faz? Ele usa a voz dele, tá? Você pode usar a sua voz ou pode usar uma voz neural, como você preferir. E aqui, ele vai, então, colocando, ó. Textos, coisas referentes sobre o que ele tá falando. Nesse vídeo, ele tá falando aqui sobre o chat GPT, ó. Como o chat GPT mudou a sociedade para sempre. Olha só que tema simples, ao mesmo tempo, que tem alta procura, né? Muitas pessoas querem saber do chat GPT. Outras estão conhecendo agora. Outras nem conhecem. Então, isso aqui, realmente, é um conteúdo viral. Deixa eu dar o play, olha só. Ele vai colocando coisas ali. Vai pegando imagens, vídeos, né? No estilo, então, aqui do Pexels também, né? Esses vídeos gratuitos que a gente utiliza. Deixa eu pegar um aqui pra você ver um pouquinho a sua frente, ó. Olha só. Vai dar outra propaganda. Olha só, que loucura, né? Passa bastante, então, aqui, anúncios, né? Isso é bom porque o canal recebe por isso, né? Então, vamos lá. Ó. Tá vendo? Então, aqui, é isso aí. Ele vai mostrando partes aqui, como é mais pra tecnologia, mostrando coisas de buscas, conforme o que ele está falando, tá? Claro, aqui vai depender muito do estilo que você quer fazer. Você pode fazer um canal mais, com uma linguagem, então, digamos assim, mais técnica, né? Falando sobre termos e tudo mais, ou uma linguagem mais, digamos, mais ampla, né? Onde qualquer pessoa que mesmo nunca tenha ouvido falar sobre, né? Consiga entender. Então, tem várias formas de você passar o conteúdo, beleza? Então, aqui, vamos pegar esse canal como exemplo pra gente estar utilizando aqui, né? Pra criação hoje do nosso vídeo aqui. Aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui tá beleza. Deixa eu só achar aqui, ó. Pera aí. Aqui embaixo. Deixa eu aparecer os títulos. Só atualizar a página aqui, porque eu tinha traduzido. Às vezes some ali, né? Quando a gente faz isso aqui. Beleza. Vamos pegar, então, aqui. Eu vou traduzir agora, sim, pro português, pra me enxergar sobre o que ele fala sobre o chat EPT. Vamos, então, nos inspirar nesse canal, né? Usar ele como base aqui para os nossos vídeos. Então, até pra você, depois, criar os thumbnails, você também pode, tá? Vim aqui no canal, olhe esse canal e você se inspira nele também. Então, olha só. Vou pegar esse tema aqui, ó. Como, né, ó, o chat EPT mudou a sociedade para sempre. Então, o que que eu fiz? Eu vim aqui, ó. Cliquei aqui e copiei, certo? Abri, então, o chat EPT, né? O próprio chat EPT, pra falar dele mesmo. Então, vem aqui no chat EPT. E aqui, o que que eu fiz, ó? Eu vim aqui e eu coloquei, então, um comando para o chat EPT me ajudar a criar, então, o meu vídeo do YouTube. Então, olha só o que eu coloquei. Me ajude a criar um texto resumido. Por que coloquei resumido? Porque aqui, como eu vou mostrar pra você o processo, eu quero, então, ser algo mais direto, tá? Porque seria o correto, depois, quando você for criar, você criar, então, um texto longo, né? Explicar ali, dar mais detalhes. Mas aqui, eu quero te ensinar o processo, que é o mais importante. Depois, você replica aí na sua casa, ok? Então, aqui, eu vou fazer algo um pouquinho mais resumido, certo? Então, aqui, eu pedi pra ele um texto mais resumido. Para o quê? Para um vídeo no YouTube, onde o assunto será como o chat EPT mudou a sociedade para sempre, que é o mesmo termo que a gente pegou aqui, tá vendo? A mesma coisa, ó. Só que aqui, a gente vai trazer para o Brasil. A gente não vai estar copiando o conteúdo dele, tá? Lembrando, a gente vai criar algo autoral, tá? Então, a gente vem aqui, ó. E aqui, ele já criou pra gente, ó. Então, ele criou até um título, ó. Chat GPT é a transformação permanente da sociedade. Daí, ele fez aqui uma introdução, ó. Para o nosso vídeo, certo? E também, ele já colocou aqui, ó. Três partes, né? Como se fosse três tópicos. Então, aqui, eu poderia estar utilizando, que nem eu falei pra vocês, se fosse um vídeo completo, mais, tá? Dez tópicos, ou até muito mais do que isso. Mas, como eu pedi de forma resumida, ele colocou aqui. Então, o que eu vou fazer aqui pra você entender como que você vai fazer toda essa parte de criação, toda a parte de edição? Eu vou pegar essas duas partes aqui, ó. Essa introdução e a número um apenas, tá? Mas, você, lembrando, vai pegar todo o restante, certo? Então, aqui, pra mim, já estaria aqui, ó. O meu conteúdo, basicamente, pronto. O que eu sempre te aconselho? Você agregar mais valor. Quer colocar alguma coisa com as suas palavras? Coloca, porque isso aí ajuda ainda a melhorar o teu texto e você ter um conteúdo ainda mais autoral, certo? Então, sempre agregue valor nos teus conteúdos. Então, aqui, eu vou pegar essa parte aqui, ó. Que já seria o quê? A parte do meu vídeo, tá? O texto. Então, eu tenho que transformar isso aqui agora em uma narração. Então, eu posso fazer de diversas formas. Eu posso fazer, então, com a minha própria voz ou usando uma voz neural. Então, você que escolhe depois qual que você vai querer fazer. Se for com voz neural, você pode usar o próprio, então, Clipchamp, que lá você consegue fazer. Caso for com a sua voz, daí você pode estar, então, estar usando ali o teu celular para gravar ou um microfone, caso você tenha. Ou até mesmo, né? Então, hoje a gente consegue também gravar. Que nem eu falei do celular, tem um fonezinho de ouvido, né? Que tem aquela partezinha ali no meio, ali. E tem um microfone embutido. Então, você pode falar por ali. Enfim, a forma que você conseguir achar melhor para o teu trabalho, beleza? Então, vamos lá. O que a gente vai precisar aqui? Então, essas ferramentas para a gente estar fazendo toda essa parte de edição, gravação e tudo mais. Mas eu vou te mostrar aqui que existe uma ferramenta muito simples. Inclusive, eu uso, tá? Já mostrei em outro vídeo, que é um dos editores que eu uso para esse tipo de canal aqui, né? Para canal, então, WebDoc. Dos meus projetos, eu tenho, então, aqui, olha só. O Movavi, tá? Que é, então, um editor completo. Que ele faz tudo, tá? Ele faz, então, a parte, ó. Gravação de vídeo, gravação de tela, né? Gravação de áudio. E também tem vários recursos de inteligência artificial aqui. Então, basicamente, aqui, ó. Deixa eu até mostrar para você, mais completo. São vários programas em um só. Então, eu tenho essa licença aqui, né? Que é uma licença anual. Então, tem tudo aqui que eu preciso em um só programa, certo? Então, eu só vou fechar aqui, ó. E vou deixar ali para você essa parte aqui. Deixa eu só voltar aqui, ó. Que é a parte do editor, certo? É o editor de vídeo, que eu vou usar aqui nesse vídeo com você. Então, primeira coisa, lembra. Eu tenho que transformar o meu texto em uma voz. Então, eu vou usar aqui a própria ferramenta do Movavi para mim fazer, então, a gravação, tá? Do meu áudio. Nesse vídeo, eu vou usar a minha própria voz para você ver como é que fica legal também. Então, é só eu clicar aqui, ó, em gravar a áudio, certo? Ele vai me levar para essa parte aqui, onde eu só preciso vir aqui, ó, iniciar a gravação. E eu só preciso ler um texto que ele vai gravar tudo para mim. Então, depois que eu clicar aqui em iniciar, é só abrir essa janelinha e eu começar a ler aqui, beleza? Então, eu vou fazer isso. Eu vou ficar agora um pouquinho em silêncio. Vou ir lá. Vou colocar gravar. E depois eu venho aqui e começo a falar, tá? Para não ficar muito corte depois ali na hora de editar aqui com você, ok? Então, vamos lá. Vou entrar aqui no mobile e vou vir aqui e iniciar. ChatGPT, a transformação permanente da sociedade. Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos explorar um tema fascinante. Como o ChatGPT, uma avançada inteligência artificial desenvolvida pela OpenAI, está mudando e transformando a sociedade como a conhecemos. Prepare-se para descobrir como essa tecnologia revolucionária está causando impacto duradouro em diversos setores e áreas de nossa vida. Número 1, comunicação aperfeiçoada. O ChatGPT revolucionou a forma que nós comunicamos. Com a sua capacidade de processar e compreender a linguagem natural, ele é capaz de manter conversas complexas e responder a perguntas de maneira semelhante a um ser humano. Isso tem implicações significativas na comunicação entre pessoas e até mesmo entre máquinas, tornando interações mais fluídas e eficientes. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo. Então, agora que eu já gravei, vou vir aqui, olha só. Vou voltar então aqui e venho em parar gravação. Aqui, está vendo que automaticamente ele já trouxe o meu arquivo prontinho aqui para mim. Então, agora eu só tenho que editar ele, diminuir os cortes onde eu deixei alguma coisa que eu falei. E pronto, eu já tenho o meu áudio. Deixa eu ver aqui, vou dar o play. Vamos ver aqui. ChatGPT. A transformação permanente da... Olha que legal. Então, olha, está vendo? Aqui ele começa. Então, eu só vou vir aqui, vou diminuir aqui, olha, um pedacinho, né? Vim aqui, certo? Vou puxar ele para o início e aqui no final, que eu acabei então finalizando o texto e eu falei aquela parte ali, né? Vem com você ali, olha só. Esse vídeo, até o próximo. Olha. Então, agora que eu já gravei... Então, aqui eu só venho e faço um cortezinho, olha. Trago ali a agulhinha, venho aqui na tesourinha mesmo, olha. Dividir. Aí eu pego essa parte que sobrou e eu venho aqui e excluo. Pronto. Muito simples, né? Então, agora o que eu vou fazer? Já tenho todo o meu texto, olha como é fácil você fazer assim, tá? Você gravando a tua voz é bem mais fácil também, às vezes, né? Do que você estar escrevendo todo o texto ou até mesmo fazendo voz neural. Mas lembra, você escolhe qual que é melhor para você. Eu gosto de usar a minha voz, acho que fica bem bacana também. Então, agora que eu já tenho o meu texto aqui, né? Minha narração, eu preciso, então, pegar as partes de vídeos, né? Relacionados ao quê? A chat GPT, inteligência artificial, tudo que é falado no vídeo. Então, o que eu faço? Eu gosto de usar bastante, tá? O Pexels, tá? Então, o banco de dados aqui gratuitos, tanto fotos como vídeos, você também pode fazer isso, tá? Colocar fotos, vídeos aqui, né? Não precisa ser somente vídeos, para ficar algo bem dinâmico. Um exemplo, eu vou pegar aqui fotos para começar. Então, eu vou começar com algumas fotos, depois eu vou colocar alguns vídeos, você vai ver como vai ficar legal. Eu vou buscar, então, aqui, ó. Chat GPT. Vamos ver se ele tem alguma coisa aqui? Então, eu posso vir aqui e começar a baixar aqui, ó, essas fotos. É só clicar aqui, ó. Não tem direito autoral, certo? Vem aqui, ó, em baixar grátis. Vem aqui e escolha o tamanho da foto. Aqui, no caso, para a gente usar nessa edição, pode ser que é grande ou médio, tá? Já serve, tranquilo. Então, eu vou pegar uma grande e vem aqui, ó, baixar tamanho selecionado. Olha só. Pronto. Agora, eu posso vir aqui e pegar mais algumas, ó. Ó, nesse sentido, assim, que deixa aqui o cara escrevendo. Fica bem legal, ó. Olha só que bacana. Vem aqui e vou baixar. Então, umas três aqui fotos, aí o resto eu vou pegar vídeo. Vem aqui, ó, baixar tamanho selecionado. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui que seja interessante, né, que seja um pouco diferente. Essa aqui é legal também, ó, com celular ali, ó. Bem legal. Beleza. Vou clicar aqui, vem aqui no grande, baixar. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar alguns vídeos, tá? Aqui, dificilmente, a gente vai achar alguma coisa de vídeos, assim, específicos sobre chat EPT, tá? Mas, a gente pode procurar. Vamos vir aqui em fotos, vem aqui, ó, vídeos. Vamos ver se ele tem alguma coisa. Ó, ó, tem um aqui, ó. E o outro é mais retinho, assim, mais pro estilo de celular, né? Então, aqui não serve muito pro nosso estilo nesse momento de edição. Mas tem um aqui. Então, vou clicar em cima dele, ó. Ó, desse vídeo aqui. Vamos ver, ó. Ó, aqui é como se fosse o chat EPT funcionando, ó. Bem tranquilo, tá? Esse vídeo aqui já serve pra gente. Então, vou vir aqui, ó, baixar. Vem aqui, então, ó, em HD, certo? Ou Full HD, dependendo da qualidade do vídeo que você quer baixar. Tá aí do teu computador. Eu venho aqui em HD mesmo. Baixar. Beleza. Agora, então, eu tenho que pegar mais vídeos relacionados, tá? Essa questão de tecnologia, chat EPT, então, o que que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó, e colocar, assim, ó. É, inteligência artificial. Ou também que tem bastante coisas, tá? Tecnologia, assim, ó. Tecnologia, você vai ver que aparece bastante, ó. Olha só. Várias coisas sobre dados, ó, tecnologia. Olha só que legal. Bem bacana, né? Aqui, ó. Isso aqui também remete, então, tecnologia. Aqui é programação, ó. Isso aqui é bem bacana. Vou clicar aqui, ó. Só. E eu vou começar a baixar alguns arquivos, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Vou clicar, venho aqui agora, ó. Em HD. Baixar. Também selecionado. Ó, vou procurar outros aqui, ó. Ver. O que mais que a gente pode pegar? Esse estilo, assim, de dados, né? Coisas assim, também, ó. Ó, a pessoa ali, ó, digitando. Bem legal também. Isso aqui é bacana. Ó, vamos ver como que é esse vídeo. Ó, o pessoal mexendo ali e tal. Tranquilo. Tá aqui é mais pro estilo de jogo, né? Deixa eu pegar um mais que ele esteja digitando mesmo. Ou coisas pra gerar impacto mesmo, ó. Tá vendo? Vários vídeos aqui, né? Você tem que depois só realmente ali ver o que fica melhor. Conforme o teu tema, tá? Vou pegar um diferente aqui no início. Eu vi que tinha uns... Aqui, ó. Esse aqui. É só uns pontinhos. Esse aqui é só girando. Esse aqui é legal. Esse aqui. Certo? Vem aqui, ó. Baixar, né? HD. Beleza. Agora, então, vou vir pra outra parte aqui, ó. Deixa eu pegar. Esse aqui da pessoa digitando. Assim também, né? Que remete. Então, a pessoa ali já tá utilizando a tecnologia. Certo? Vem aqui. HD. Vamos pegar agora aqui o texto. Se ele fala sobre alguma coisa aqui sobre comunicação. Vamos ver aqui, ó. Bem-vindos ao canal, tal, tal, tal. Ah, sou o chat GPT. Forma de se comunicar. Vou pegar, então, as pessoas, tá? Pessoas normais também pra colocar ali pra dar uma quebra, né? Pra não ficar só robô. Mas eu também posso pegar, né? Mais coisa sobre inteligência artificial. E pegar algumas pessoas também humanas, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Inteligência artificial. Inteligência artificial. Aqui. Vamos ver o que tem aqui? Ó, que bacana, ó. Tem as pessoas ali fazendo uns cálculos e tal. Isso aqui é legal. Vou pegar esse aqui. Não gostei. Aqui vou baixar, certo? Baixei em HD. Precisa? Agora eu vou pegar outro aqui. Olha só. Tem bastante, tá? Esses aqui já é mais voltado, né? Pra robôs, né? A gente vai pegar um assim, ó. Tipo a mulher. Aqui, ó. Isso que chama bastante atenção. Uma menina ali, né? Falando como se fosse com robô. Isso é legal. Chama bastante atenção. Vem aqui em HD. Beleza? Vou pegar mais alguns aqui. Vamos ver se a gente tem mais um nesse sentido, assim, né? Comunicação. Aqui mais robô. Aqui também, ó. Bacana, ó. O robôzinho ali e tal. Isso aqui remete também à questão, né? Da inteligência. Aqui, ok. Vamos pegar mais um só. E depois a gente vê caso precise mais. A gente volta e pega mais aqui, tá? Então vamos pegar mais um aqui, ó. Seja relacionado a isso. Ó. Esse aqui é aquele que a gente já pegou. Esse aqui, ó. Olha que legal. Vamos ver esse aqui, ó. Robô. Bacana, né? Tem bastante, tá? Bastante coisa mesmo. Então a gente procurar aqui com bastante calma. Ver se a gente acha mais algum. Seja relacionado à tecnologia, né? Aqui, que é robô. Aqui é mais jogo, né? Essa questão de jogos. Vamos ver aqui. Estilo robôzinho, não. Não achei nenhum aqui que seja mais relevante. Beleza. Então o que eu faço? Eu volto aqui no início, ó. Aqui tem algumas coisas também. Tá vendo? Tecnologia, IA. Deixa eu ver aqui se IA aparece alguma coisa. Ó. Os vídeos mais relacionados à inteligência artificial. Mas é basicamente os mesmos, eu acho. Isso que é os mesmos. Vamos subir aqui. Vamos pegar mais alguns. Futurista. Vamos ver se aparece alguma coisa. Ó. Olha que legal. Isso aqui é legal. Tá vendo? O cara clicando ali na tela. Aqui também, ó. Como se fosse com essas novas coisas de visão, né? Que é o bacana também aqui, ó. Tem bastante coisa. Vou pegar um assim também, ó. Esse estilo aqui pra dar uma quebrada no conteúdo, ó. E tal. Certo? Vamos pegar mais um aqui aí e fechou. Vou pegar esse aqui. Estilo assim pra falar sobre o tempo, as coisas que estão passando, né? E tal. Tecnologia. Vamos pegar aqui. Certo? Vou baixar. Certinho. Agora eu já tenho todos os meus elementos, né? A princípio. E agora a gente vai começar a mudar isso aí. Fazer uma edição em cima disso, né? Eu venho então aqui pro editor, aqui pro Movap, certo? Vou vir agora aqui pra editar, pra puxar todos esses meus arquivos aqui pra dentro. Eu venho então aqui, ó. No maisinho aqui em cima, ó. E aqui tem a parte também de arquivos, tá? Então você pode trazer mais coisas caso você queira. Mas se você quiser apenas trazer o que já está no teu computador, a gente então agora vai vir aqui, ó. Ó. Deixa eu só voltar aqui, ó. Vou gravar áudio. E vai aparecer essa parte aqui pra mim, certo? Vou vir aqui, ó. Adicionar arquivos. É só clicar aqui. E eu vou vir aqui agora, ó. Vou pegar aqui, ó. Aqui os elementos que eu baixei, né? Vídeos ali, enfim. Ó. As fotos aqui. Beleza. Vem aqui em abrir. Agora apareceu todos os meus elementos. Então agora eu tenho que começar a fazer essas introduções, né? Toda aquela parte ali que ele vai falando é só encaixando os vídeos, tá? Eu vou trazer o meu vídeo primeiro aqui, ó. Largo ele aqui. Ele acabou trazendo todos. Eu tenho que primeiro clicar fora. Agora sim, ó. Ele não está selecionado. Eu vou um por um, tá? Então como que eu vou fazer isso aqui? Vou pegar então esse primeiro. Trago, ó. E largo. Certo? Depois eu vou ajustar eles aqui. O tamanho e tudo mais, tá? Primeiro eu só vou largando eles aqui, ó. Só pra gente então ter uma base, tá? Então eu vou largar ele aqui, ó. Esse aqui também está bem grande. Eu vou diminuir já ele aqui. Ó. Arrasto ele aqui pro lado. Ó. Diminuo também aqui o tamanho dele, tá? Vou deixar eles mais curtinhos. E aqui eu vou largando, ó. Vou largando aqui e vou diminuindo. Ó. Vou largando e vou diminuindo. Certo? Não sei se eu vou precisar até utilizar essas fotos, tá? Talvez nem precise utilizar porque já tem uns vídeos aqui. Bastante vídeos, inclusive, tá? Então eu acho que eu não vou nem precisar utilizar as fotos. Mas você também poderia utilizar se você quisesse, tá? Vamos ver aqui. Ó. Beleza. Vou pegar mais esse robôzinho aqui. Pra cá. Vou pegar outro agora. Uma pessoa normal aqui. Pra não ficar só o mesmo estilo de vídeo. E vou trazer aqui, ó. Esse aqui pra cá. Beleza? E agora pra finalizar esse robôzinho aqui, ó. Vamos só ter uma base. Como é que ficou essa edição aqui? Claro. A gente não fez nada ainda, tá? A gente só está encaixando os vídeos pra gente poder utilizar. Agora a gente vai fazer alguns efeitos. Coisas pra você ver como é que fica mais profissional. Então aqui eu só vou ver primeiro se está no tamanho correto. Tá vendo? Aqui, ó. Tá certinho. Dentro do editor. Puxei pro lado também tá certinho. Aqui. Também. Beleza. Aqui também, ó. Tudo certinho. Aqui. Aqui também. Então, tudo certinho. Puxei pro lado. Beleza. Esse outro aqui também. Ó. Esse aqui também. Esse aqui. Eu acho que eu repeti, né? Dois aqui iguais, ó. Deixa eu só tirar então um desses aqui. Vou tirar esse aqui do começo. Repetindo. Deixa eu ver um que eu não coloquei ainda aqui. Esse aqui eu coloquei. Ah, esse aqui, ó. Esse aqui eu não coloquei. Só voltar aqui pro início, ó. Vou deixar ele aqui, ó. Acho bem no começo aqui, ó. E agora eu vou puxar esses outros pra lá. Aqui. Beleza? Aí eu só aumento esse último aqui, ó. Do robozinho. Fechou. Agora sim. Então, vamos lá. Aqui tá ok. Tá ok. Aqui também. Aqui também. Aqui certo. Só esse primeiro mesmo com a bordinha preta. Então, o que você faz aqui pra arrumar? Clica em cima dele. Vem aqui na lateral, onde tem essas ferramentinhas aqui, ó. Clica aqui. E aqui você vai nessa parte aqui, ó. Em posição, certo? Clica aqui. E agora é muito simples. É só pegar e arrastar aqui, ó. Tá vendo? E pronto. Ele já vai, então, ficar do tamanho exato. Olha só que legal, né? Então, muito legal aqui o editor, certo? Beleza. Então, o que a gente vai tá fazendo agora? Agora eu vou tá vindo aqui, então, pra frente. Certo? Ó, vou tá trazendo aqui pra frente, ó. Tá tudo certinho. E vamos agora escutar pra ver como é que ficou. Depois a gente vai tá colocando música, fazendo efeitos e outras coisas, tá? Vou vir aqui, vou dar o play. Olha só. ChatGPT. A transformação permanente da sociedade. Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos explorar um tema fascinante. Como o ChatGPT, uma avançada inteligência artificial desenvolvida pela OpenAI, está moldando e transformando a sociedade como a conhecemos. Prepare-se para descobrir como essa tecnologia revolucionária está causando um impacto duradouro em diversos setores e áreas de nossa vida. Ele vai começar a falar, então, ó. Comunicação aperfeiçoada. O ChatGPT revolucionou a forma que nós comunicamos. Com a sua capacidade de processar e compreender a linguagem natural, ele é capaz de manter conversas complexas e responder a perguntas de maneira semelhante a um ser humano. Isso tem implicações significativas na comunicação entre pessoas e até mesmo entre máquinas, tornando interações mais fluídas e eficientes. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo. Olha só como ficou legal, né? Eu só vou aumentar aqui o meu áudio, que eu achei que ficou um pouco baixo. Eu venho aqui em áudio, ó. Dá para você também fazer alguns efeitos, tá? Mas se quiser é só aumentar o volume. Clica duas vezes. Aqui o volume eu vou colocar um pouquinho mais. Vou colocar um 130 aqui, ó. Ficou um pouquinho mais alto. Eu achei um pouco baixo. Deixa eu ver agora. O ChatGPT revolucionou a forma que nós... Agora ficou ok. Beleza. Então aqui a gente já inicia assim. O que você pode fazer aqui? Colocar texto, colocar transições, colocar várias coisas que eu vou te ensinar agora como fazer aqui, ó. Então eu vou vir aqui, ó. Primeira coisa, ó. ChatGPT. Já fala de começo. Então eu já vou colocar um texto, ó. Eu venho aqui na lateral, nesse Tzinho aqui onde tem os textos. E eu posso colocar vários textos aqui, ó. Tá vendo? Tem balõezinhos. Várias coisas que você pode colocar. Aqui na lateral também tem, ó. Os títulos, ó. Básico. Artísticos. Aberturas, ó. Tem várias coisas. Eu vou vir aqui nesse básicos, ó. E vou colocar um... Deixa eu ver esse carimbo aqui. Quando eu clico na tela, ele me mostra. O que ele vai fazer, ó. Olha só que legal. Vou pegar esse aqui. Então o que eu faço? Eu só arrasto ele aqui, ó. E largo. Pronto. Tá vendo? Agora aquele até te dar o exemplo como você pode usar também e tudo mais, tá? Então eu só vou colocar aqui, ó. Aqui dentro da caixinha. ChatGPT. Ó. ChatGPT. Ok? Aqui você pode fazer também várias coisas. Colocar o fundo. Mudar a cor. Mas aqui eu vou deixar branco mesmo porque eu gostei. Eu só vou colocar um contorno nele, assim, ó. Aqui, ó. Tá vendo? E eu vou aumentar um pouquinho a linha aqui. Eu vou deixar ele mais forte aqui, ó. Mais forte. Deixa eu ver esse aqui, ó. Aqui. Beleza? Vou deixar preto mesmo, certo? Eu poderia colocar outra cor se eu quisesse. Tá vendo? O vermelho. Vamos deixar o vermelho que vai ficar legal. E aqui eu posso também aumentar o tamanho da letra, tá? Então eu posso vir aqui mesmo, ó. Onde eu estou aqui, ó. No 100 e aumentar por aqui. Ou também aqui pela tela. É só puxar, ó. Tá vendo? Olha que legal que fica, ó. Então vamos deixar assim, ó. Bem grande. Vou centralizar ele só aqui. Aqui. Beleza. Então aqui, ó. Vou vir agora aqui, ó. Vamos dar o play pra você ver como vai ficar o nosso início, ó. Chat GPT. A transformação permanente da sociedade. Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos explorar um tema. Beleza, né? Então já ficou legal. Então depois ele vai vir aqui e vai falar do 1. Deixa eu até vir aqui pra frente, ó. Que eu sei que ele vai começar a falar do 1 por aqui, ó. Vamos dar um play, ó. Nossa vida. Número 1. Ó, número 1. Então eu posso vir aqui e colocar um texto. Tá vendo? Eu posso colocar outro texto aqui, ó. Pra ficar bem chamativo mesmo, ó. Tipo, vem aqui e eu escrevo aqui dentro mesmo. Eu coloco assim, ó. Número 1 ou escrevo 1, tá? Eu boto o que que é, né? Qual que é a primeira parte do número 1? Deixa eu ver aqui. É comunicação aperfeiçoada. Então eu venho aqui, copio. Volto aqui, ó. E eu coloco assim, ó. Um tracinho. E eu vou colocar aqui, ó. Ó. Olha que legal que vai ficar, ó. Bem bacana, né? Então aqui também você pode fazer todos os efeitos. Tá? Aqui eu vou deixar assim mesmo porque ficou bom. Então eu vou vir aqui. Eu só vou diminuir aqui, ó. Aqui. Beleza. Olha só. Ele vai chegar nessa parte. Número 1. Comunicação aperfeiçoada. Ó. Muito bom, né? O chat GPT revolucionou a forma que nós comunicamos. Com a sua capacidade de processar e... Beleza? Então aqui essa seria a parte 1 e aqui o nosso texto, né? O início. Então o que que a gente pode fazer aqui? Agora vamos começar a fazer alguns efeitos, tá? Que bem bacanas que você vai ver que tem aqui dentro, então, do Movavi, tá? Então lembrando que o Movavi aqui, ele é, então, um editor, tá? Que ele é pago, mas ele também tem a versão gratuita pra você fazer os testes, tá? Inclusive o Movavi, ele tá com super desconto, tá? De até 80% aqui na licença anual dele. Essa licença que eu tenho, inclusive, tá? Que é um limited. Que eu tenho direito a todos, então, ali, as ferramentas. Tudo em um só lugar, né? Que nem eu te mostrei ali no começo. E, inclusive, também a parte de efeitos e outras coisas que eu vou usar aqui pra te mostrar. Então, caso você queira também, né, tá adquirindo aí a ferramenta, né, a assinatura dela por um ano, eu vou deixar aqui embaixo, tá? O link pra você com desconto já especial da ferramenta. Então vai durar só por alguns dias. Então não sei até quando que vai ficar esse valor ali, mas eu vou tá deixando pra você aqui. Que a Movavi, então, com a parceria com o canal, deixou aí esse super desconto pra você de uma ferramenta completa, caso você queira tá, então, utilizando teus vídeos. Beleza? Então vamos continuar aqui. Eu vou te mostrar, então, agora aqui, ó, alguns efeitos que a gente pode fazer dentro desses vídeos. Então a primeira coisa que eu pego esse vídeo aqui, ó, ó, olha só como que é o vídeo aqui, né? O primeiro eu não vou colocar porque ele já fica as letras em cima ali, ó. Beleza? Vou vir pro segundo. O que eu poderia, então, fazer nesse segundo aqui? Eu vou modificar, colocar cores, alterar esse vídeo pra ficar um vídeo ainda diferente. Porque esses canais, você vê a edição deles, não é uma edição, assim, que fica tudo numa cor padrão. Eles mudam muitas cores. Então eu vou vir aqui no próprio Movavi, ó, ele tem vários efeitos. Eu vou vir aqui nessa caixinha e eu vou pegar os meus efeitos aqui, ó, meus mais efeitos. Como eu já tenho, então, que nem eu falei, né, a assinatura aqui, eu tenho efeitos que são, então, aqui uns efeitos que já são, então, especiais, né? Então que nem esse aqui que eu tenho das cores, ó, olha só, tem várias cores que eu consigo mudar os vídeos. Esse aqui, no caso, é pago, tá? Mas também tem vários efeitos aqui gratuitos que você não precisa gastar nada. E eu vou te mostrar eles aqui também, tá bem tranquilo de você fazer. Então aqui, ó, eu posso mudar a cor deles. É só eu puxar aqui, tá vendo? Eu puxo, ó, e largo em cima. Ó, já mudou a cor, ficou mais escurinho, né? Se eu pegar outro aqui, ó, deixa eu te mostrar outro aqui, ó, esse segundo. Ó, larguei, tá vendo? Ficou mais uma coisa mais estilo antigo, né? Uma cor diferente também. E eu posso ir mudando, ó. Esse aqui, então, o número 3, ó, fica uma cor mais viva, certo? Então aqui você vai mudando. Vou pegar esse 4 aqui, ó. Deixa eu só mudar aqui, ó. Deixa eu só voltar. Agora sim, pegar o 4. Olha só. Ficou bem mais vivo também, ó. E aí você vai mudando. Conforme cada vídeo, fica diferente, tá? Tem uns que muda bastante a cor mesmo. Esse aqui ficou bem avermelhado. Então eu poderia deixar esse aqui se eu quisesse. E eu poderia pegar outros aqui que também são gratuitos. Um exemplo, esse aqui, ó, que fica preto e branco. Esse aqui, ó, viagem no tempo. É só arrastar e largar em cima. É muito simples de usar. Olha só que legal. Ficou totalmente diferente, né? Se eu vim aqui dar o play, olha só, ó. O canal, hoje vamos explorar um tema... Legal, né? Então eu posso vir mudando as cores, tá? Eu vou fazer isso agora de forma um pouquinho mais rápida porque eu quero deixar eles, então, né, bem diferentes, assim. Eu não quero deixar a cor que veio lá do Pexels, tá? Então eu só vou arrastar, ó, e vou largando em cima deles. Ó, já mudou um pouquinho, tá? Vou pegar outros aqui agora, ó. Esse outro vídeo aqui. Vou mudar a cor também. Vou pegar essa aqui, ó. Essa aqui, vou largar. Ó, mudei a cor. Ficou mais escuro, né? Diferente. Aqui é a mesma coisa. Eu posso ir mudando, tá? Eu vou pegar nove. Vou largar aqui, ó. Ele mudou. Antes era verde. Ele ficou meio amarelado, tá vendo? Vou pegar agora esse outro robozinho aqui. Vou mudar também, ó. Vou pegar dessa. Ó, mudou também o estilo da cor, tá vendo? Então assim eu consigo ter vídeos únicos também, né? Não fica vídeos iguais. Vou pegar agora o número um. Vou largar aqui, ó. Já mudou a cor. Nesse aqui, vou fazer a mesma coisa. Pra mim ter vídeos diferentes. Ó, beleza. E agora o último aqui do robozinho. Agora eu venho e posso colocar esse 3 mesmo aqui, ó. Vamos ver que cor ele vai ficar. Olha só a diferença. Olha só como que ele era, ó. Ele era aqui verde, né? Com azulzinho. Quando eu peguei aqui o efeito... Deixa eu ver qual o efeito foi. Eu acho que foi esse 3, né? Deixa eu largar aqui. Olha só. Ficou tudo roxo. Muito bacana, né? Então agora sim eu já tô com meus efeitos. O que que eu posso fazer aqui também que fica muito legal? Transições, tá? De um vídeo para o outro. Então o que que eu faço? Eu trago aqui no início, certo? E venho aqui na lateral, ó. Olha só. Aqui em cima. Onde tem esse símbolozinho tipo do infinito, né? Que é as transições aqui, ó. Entre um vídeo e outro. Então aqui eu posso só clicar na tela e ele já me mostra como é que ficaria, ó. Tá vendo? Ó. Se eu clicar aqui, ó. Olha só que legal. Bacana, né? Então aqui tem várias, tá? Várias, várias, várias vezes mesmo. Olha só, ó. Bem legal. Essa aqui. Olha que bacana. Então é só você arrastar e largar. É muito simples de mexer no editor, ó. Larguei e pronto. Agora então eu vou pegar aqui, ó. Todas aqui, ó. Tem várias, tá? Deixa eu pegar uma aqui diferente aqui, ó. Que eu não fiz ainda. Essa aqui, ó. Olha só que legal. Ó. Muito show, né? É só arrastar. Então eu vou pegar aqui de forma aleatória e eu vou arrastando ali pra dentro. Pra gente depois ver como é que ficou o resultado. Vou pegar essa aqui. Vamos pegar mais aqui. Tem aqui um diferente que a gente não tenha colocado. Esse aqui, ó. Bacana. Tem uma nova também aqui, ó. Essa aqui. Vou pegar aqui. Depois tem outros gradientes aqui que são bem legais. As torções. Aqui tem muita coisa. Muita coisa mesmo. Aqui. Essa. Vou baixar aqui. Vou pegar outra aqui, ó. Essa aqui. Reverter. Beleza. Vou pegar essa aqui. Show. Então agora aqui eu já coloquei todas as transições, tá? Eu poderia colocar mais efeitos, mais coisas aqui, tá? Tem muita coisa que você pode utilizar na ferramenta, tá? Então bastante coisa mesmo, ó. Efeito. Aqui a suspensão. Ó, esses efeitos LUTs que eu estou usando. Tem os filtros também. E você pode movimentar aqui, ó. A câmera. Mexer as imagens. Deixa eu botar um pra você ver aqui, ó. Esse aqui eu gosto muito, ó. Que é da câmera do balanço, ó. Ele fica então mexendo, tá vendo? Ele faz isso aqui, ó. Olha só. Vou botar em todos ali só pra você ver como é que fica legal. Só vou puxar e vou largar. Só. Ó. Ele vai ficar mexendo, ó. Como o chat GPT. Tá vendo? Ele não fica parado. O vídeo ele fica fazendo isso aqui, ó. Fica mexendo. Isso é bem legal, tá? E tem outros também, tá? Tem muitos aqui, ó. Muitos, muitos. Esse aqui também. Lente quebrada é bem legal também, ó. Olha só esse aqui do lente quebrada. Como ele fica fazendo. Desenvolvida pela Open Eye. Ele fica mexendo, meio que quebrando ali. Então tem muito efeito que você pode usar aqui, tá? Isso aqui é tudo de graça, tá? Esse que eu estou te mostrando aqui, ó. Você não precisa assinar nenhum pacote nem nada, tá? Esse aqui tem cores. Olha só que legal. E já vem, no caso, no editor, tá? Vou colocar em todos os outros, tá? Vou colocar outros aqui, ó. Meio aleatórios também. Só pra você ver como é que vai ficar. Vou pegar uns bem diferentes aqui, ó. Vou ver esse aqui, ó. Aqui. Olha só. Número 1. Bacana, né? Vamos pegar outros aqui, ó. Do robozinho também. Vou pegar outros aqui. Esse aqui. O que mais que tem? Ó, tem muita coisa. Vou ir pegando, então, aqui, ó. Reflexo. E vou largando de forma um pouco aleatória. Pra gente ver como é que vai ficar o resultado final dele ali, ó. O i do baixo. Esse aqui também. Legal. Vou pegar outro aqui, ó. Aqui. Esse aqui. Beleza. Vou pegar agora esse aqui. Eita. E vou pegar esse outro aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Uds. Beleza. Agora sim. Então, o que vai faltar aqui pra gente completar e deixar o nosso vídeo totalmente, né? Totalmente bem editado, com cheio de efeitos. Algo bem profissional. É colocar uma música de fundo. Então, aqui também tem músicas, tá? Então, eu só vou vir aqui na lateral, ó. Na flechinha de músicas. E eu posso estar utilizando as músicas, então, aqui do próprio... Próprio Movavi, tá? E essas aqui não tem problema com direitos autorais, certo? As que já vem aqui nele, tá? Então, é só clicar em cima dele e posso escutar, ó. Legal. Vou botar outro aqui, vamos ver? Ah, essa é legal também, né? Vamos ver assim. Ó, legal, né? Vamos ver. Entra. Essa é legal. Muito agitada. Aqui na lateral, você consegue filtrar também, ó. Tem energético, aqui, ó. Calma. Ó, romântica, animada. Então, aqui você também consegue ir pegando por aqui, tá? Tem várias, ó. Várias mesmo. Olha só. Desenho de motivação. Isso aqui. Então, aqui realmente é escutar e ver qual que fica mais, né, legal ali com o teu conteúdo. Eu vou pegar essa aqui, ó. Deixa eu ver essa hip-hop. Aqui na minha cidade. Tô muito agitado, né? Tem que pegar um pouco mais calmo, senão vai ficar muito pesado. Essa aqui é legal. Então, vou pegar essa aqui. É só arrastar, ó. E solta aqui, ó. Tá vendo? Traz ela e solta. Ó. Ficou aqui, tá vendo? Ela ficou um pouquinho maior aqui, ó. E o meu arquivo, então, aqui o principal, né? Que é o de áudio. Então, é só arrastar aqui, ó. Tá vendo? Trago ele aqui, ó. Vem até o final e eu corto ele com a tesourinha. E eu pego essa parte aqui. Ó, clico no botão direito e excluo. Pronto. Agora eu só reduzo. Aqui, beleza? Aí eu diminuo o volume, né? Pra não ficar o volume maior, então, do que a minha narração. Clico duas vezes em cima dele. Vem, então, aqui em volume. Eu vou colocar aqui em torno de uns... Vamos colocar uns 20% pra gente testar aqui pra ver se ele não vai ficar muito alto, né? E depois aqui tem o fade out, que é quando acaba a música, ele acaba devagarinho, né? Ele diminui o volume sozinho. Ele não dá aquele corte. Então, eu vou colocar um segundo aqui, ó. Aí ele vai fazer isso pra mim, então, automático. Agora vamos ver como é que ficou esse vídeo aqui, ó. Realmente na prática, tá? Aqui prontinho já com todas as nossas edições. Vamos ver como é que ficou? Vamos dar um play? Vamos lá? ChatGPT, a transformação permanente da sociedade. Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos explorar um tema fascinante, como o ChatGPT, uma avançada inteligência artificial desenvolvida pela OpenEye, que está... Ó, se você ver que o volume da música tá mais alto, você vê embaixo. Tá que nem aqui, ó. Acho que ele ficou um pouco alto para a minha voz, né? Ficou um pouco mais alto. Então, eu diminuo. Boto aqui uns 10, aqui, ó. Vai diminuindo conforme a música, ó. Agora vamos lá. Para ter a linguagem natural, ele é capaz de manter conversas complexas e responder a perguntas de maneira semelhante a um ser humano. Isso tem implicações significativas na comunicação entre pessoas e até mesmo entre máquinas, tornando interações mais fluídas e eficientes. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo. Olha só que legal que ficou, né? Então, aqui é muito simples agora a gente pegar e tirar o vídeo aqui. Realmente, a gente conseguiu fazer tudo aqui, né? Dentro do mobile de forma totalmente profissional, usando efeitos. Realmente, a gente consegue ter um canal muito, tá? Muito próximo, realmente, dos web docs, então, americanos. Claro, eles utilizam hoje outras ferramentas também mais avançadas, tá? Digamos assim, em partes de edições. Aqui não é o caso, porque eu estou ensinando para qualquer pessoa conseguir fazer. Então, qualquer pessoa que fizer exatamente o que eu ensinei, faz aqui um canal com uma edição tão boa quanto essa minha aqui, tá bom? Então, lembrando, sempre que a intenção é ajudar você, né? Não queremos colocar coisas extremamente avançadas, porque seria, então, inviável, né? Para todo mundo estar fazendo junto, beleza? Então, agora a gente vai para a próxima parte, que é exportar esse vídeo, tá? Vou vir aqui, ó, em exportar, certo? Clico aqui, ó. E aqui eu escolho a pasta onde eu quero e boto o nome do meu projeto. Então, eu posso colocar aqui, né? Aquela parte aqui do meu título mesmo, ó. Vem aqui, ó, no chat EPT, ó. Então, esse aqui vai ser o nome do meu vídeo, ó. O chat EPT é a transformação permanente da sociedade. Copio aqui. Vem, então, aqui no Movavi. E eu largo aqui. Pronto. Aí é só escolher a pasta que você quer. Vem aqui e iniciar. Que ele vai... Deixa eu ver qual que eu coloquei. O nome não pode... Ah, tá. Por causa da pontuação, tá? Depois você coloca lá na hora do YouTube. Então, eu só vou tirar esses dois pontos. E, às vezes, tem alguns editores que não permitem, tá? Colocar dois pontos, caracteres especiais, certo? Vem aqui iniciar. Agora sim, ele vai começar, então, a salvar, tá? A tirar esse vídeo para o meu computador. Agora, você vai ter mais duas coisas que você precisa fazer. Então, subir esse vídeo para o YouTube da maneira correta. Sim, porque existe uma maneira correta. Você precisa, então, otimizar esses arquivos, certo? Então, caso você não saiba como subir o vídeo de forma correta, eu vou deixar para você aqui. Está aparecendo um vídeo onde eu ensino você a fazer isso do zero. Então, uma aula completa e com mais de 30 minutos, passo a passo, te ensinando a fazer toda essa otimização para o YouTube entregar seus vídeos para mais pessoas, ok? E depois você tem um outro processo. Quer fazer o quê? Uma thumbnail, né? Se você não tiver, então, uma thumbnail, que é a capinha do vídeo chamativo, as pessoas não vão clicar. E assim, você não vai ganhar visualizações, seu canal não cresce. Também vai estar aparecendo aqui. Vou deixar para você também, né? Todas essas duas aulas, no caso, aqui, vai estar aqui embaixo. Está na descrição aqui do vídeo, certo? Ali vai estar como links importantes ou aulas que você precisa assistir. É só você clicar nos links e pode assistir também. Então, antes de eu finalizar aqui, lembrando, caso você tenha interesse, então, também de assinar, tem aqui o Movav, tá? E também aproveitar os efeitos, tudo mais, que hoje eles têm os pacotes que estão, então, com até 80% de desconto. Vai estar também aqui embaixo, tá? Um linkzinho na descrição para você, beleza? E caso você também queira dar um próximo passo aí no seu aprendizado e trabalhar no YouTube aqui de forma mais profissional ainda, realmente ganhar dinheiro todos os dias com os seus canais, canais aqui no Brasil e também canais fora do Brasil, tá? Na gringa aí, eu tenho, então, o meu curso completo, onde lá eu ensino tudo isso, realmente, um passo a passo que você precisa fazer e você vai ter todo o meu acompanhamento, também pode ter aí, né, toda a parte do meu suporte individual. Também você poder tirar todas essas dúvidas, né? Então, trocar uma ideia comigo, a gente discutir sobre o que é melhor para o teu projeto. Então, caso você queira, também vai estar aqui embaixo, tá? O link do meu treinamento completo, beleza? Então, agora sim, eu me despeço de você. Espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado e a gente se vê no próximo. Tamo junto, fui!